A CIDADE NO BRASIL 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 Eu também o mesmo faço, e eu também o mesmo faço, e a cantar à desgrada, e a cantar à desgrada, e foste a jovem de coragem, por este leão de camarada, se não faz, não dá comigo, que eu nem ero jovem, nem amado. Nesta quadra fui maldade, nesta quadra fui maldade, depois de mim, para desejar, e se fizer derrubar filhos, não há volta-se a convidar. Eu digo isto além, eu digo isto além, digo a mais nenhum. E não digo a mais nenhum, vamos cantar-te um jeitinho, e cantamos um balão. Agora vou ao cantador, agora vou ao cantador, tu cantas com os pardais, tu metes as mãos para dentro, que tu já estás com os pardos demais. E os passarinhos são pardais, e os passarinhos são pardais, e custa-te saber defender, e custa-te saber atacar, o primeiro acaba por morrer, e se me abrigo a gente entender, e por que a mim ninguém me apanha, e se eu hoje aqui perder, já tenho muita prova ganha. Se a mim faz fronteira com Espanha, se a mim faz fronteira com Espanha, eu tenho capacidade, tu já tens batalha ganha, mas é cantar com fé no sol. Olha que a mim não me ganhas, eu pegava nesta hora, mas tu a mim não me ganhas. Mas tu a mim não me ganhas, eu moro numa hora franca, a correr não me acompanhas. Ai, ao lado está a Espanha, ai, ao lado está a Espanha, olha que eu sou um bom rapaz. Olha que eu sou um bom rapaz, tu falaste em apanhar, ai, ti só não é capaz, ele nem te consegue apanhar, mesmo o hino deixe lá se abraço. Ninguém deveria ir a domínio, ninguém deveria ir a domínio, isto seja o que Deus quiser. Isto seja o que Deus quiser, e puxareis tu por cima, e cá estou eu para o carambier. Amigo, e amigo, oh seu único, e amigo, oh seu único, e amigo, oh seu único, agente terceiro, e amigo, agente terceiro, que é meu amigo, agente terceiro, e a cantar a descarada, E também é meu companheiro E podemos discutir o tema Que sobra amor ao companheiro É cantar tenho resistência É cantar tenho resistência E vivo o povo ação E vivo o povo ação Quando preciso olhar ao mundo E peço a algum homem de mão Peço a algum homem de mão E quis correr que até o que cai Se ele não tiver disponível E peço os outros euros, pai E mais turismo, pronto, vais E mais turismo, pronto, vais E tu restas-nos, parabéns E tu és-te-nos, parabéns E a cantar o que te viu E há japães e há japães Diz aqui na terra O que polieiras tens Há males que vem, parabéns E há males que vem, parabéns E há males que vem, parabéns Não vou fazer comentário A ti dão-te os parabéns E pois é o teu aniversário Parabéns Parabéns, Igor e Pinho Parabéns, Igor e Pinho Porque eu já cantamos o ano E eu escolhi a soma de vida Para que eu venha cá do ano E a cantar-me um piano E a cantar-me um piano Pela porta baixa e a fave E te soubes cá para o ano Se o amigo se fosse considerado E agora para o ar Foi uma hora que falaram E sacado ia do ar Que são pontos fundamentais Acabou a deixar Por agora nunca mais Obrigado